O Gris, diante das opções que Milito tem para o jogo de hoje, pela fragilidade do adversário, pela necessidade da vitória, mas para confirmar uma belíssima campanha, não fosse a derrota para o Peñarol, estaríamos falando aqui de se tivesse vencido 100%, tivesse empatado uma briga ainda para a primeira colocação geral, porque poderia chegar a 16 pontos. Agora chegando a 15, é difícil ser primeiro lugar geral, mas querendo ou não, é uma bela campanha que o Atlético faz na fase de grupos. Sim, muito boa, mas é curioso como o futebol às vezes é meio cruel em alguns aspectos. Eu estava vindo para cá hoje pensando uma coisa e o que o Igor falou, de certa forma, corrobora o que eu estava pensando. O Atlético estava vivendo um momento de muita empolgação por conta do desempenho, muita empolgação mesmo, dito e propagado por quase todo mundo que era o time que estava jogando melhor no Brasil. Mês de abril foi falado. Há 10 dias, 15 dias atrás. E aí perdeu para o Peñarol, perdeu para o esporte, não teve os jogos do Campeonato Brasileiro para se recuperar, de certa forma. Esse é o momento ruim de não jogar, porque quando você ganha, é bom você ficar com um tempinho ali de folga, porque você fica celebrando aquela vitória por mais tempo. Quando você perde, você quer jogar logo para esquecer aquela derrota. Então assim, aí a gente pega o recorte dos últimos 15 dias, o Atlético só perdeu na teoria. E aí isso parece que deu uma esfriada grande. O Igor falou de procura muito baixa por ingressos. Está certo que não é um jogo tão atrativo. O Caracas, o adversário é muito frágil, o time já classificado e tudo. Mas enfim, é curioso como no futebol as coisas são muito cíclicas e mudam muito rapidamente. Bastam duas derrotas ou duas vitórias para você ir, não do céu ao inferno, porque não dá para dizer que o Atlético está no inferno, mas para você perder um pouco daquele clima. E acho que hoje é um jogo ótimo para retomar um pouco isso, né, CJ? Aniversário muito acessível, um time que veio para a Libertadores, passearam, até conseguiu um pontozinho que eu achei que não ia conseguir na primeira fase, mas conseguiu um empate. Mas é um time que, tecnicamente, está muito abaixo dos outros. O Atlético teve muita facilidade quando enfrentou fora de casa e é o que se espera hoje, de certa forma. Um jogo tranquilo, um jogo fácil para o Atlético jogar focado, pensando e tudo mais. Mas a tendência é que ele consiga construir uma vitória com relativa facilidade. E aí eu repito o que eu disse ontem, CJ, acho que é o último momento para o Milito pensar em alguns testes. Talvez não de início, tudo bem. Acho que não necessariamente precisa ser de início, até por conta dessas duas derrotas consecutivas, tentar garantir logo os três pontos do primeiro tempo e aí organizar isso depois na etapa final. Mas acho que o Romulo tem que jogar hoje, acho que precisamos pensar em uma solução para quando o Scarpa sair da ponta. Faz muita falta quando ficou fora e deve ficar fora por um período longo, porque vai ser o lateral logo, logo, quando o Arana se apresentar à seleção. Então, começar a encontrar alternativas nesse elenco, talvez pensar numa alternativa para jogar com um volante ou dois volantes, como que vai ser, fazer mais alguns testes ali nesse setor que tem poucos nomes hoje. Vai ter que encontrar algumas soluções rápidas aí o Milito e acho que hoje é o jogo ideal para isso. O Atlético informou ontem na conta oficial do Twitter, gente, é ex e tal, mas não vou chamar é o Twitter, né? Você sabe como os dois funcionam, você tem a mesma senha aí. O Atlético informou no perfil oficial que o Paulo Vitor, meio campo, iniciou o processo de transição com a preparação física para o retorno aos gramados. E o Gris se fala em testes no jogo de hoje. Primeiro, concorda? Segundo, quais são esses testes? Dá um ritmo para o Mariano, não seria ilegal, já que o Sarava tem uma intensidade absurda de jogos e de sequência? Então, há muitos cartões, né? Dá uma seguradinha, Sarava, que você tem jogado em sequência? Você coloca o Mariano, zaga? Então, eu estou aqui jogando para você. Bem lembrado, nem lembrava dessa questão do Mariano, porque o Sarava jogou todos os jogos, né? Já vem jogando? E assim, você sabe que eu sempre gostei do futebol do Mariano. Nesse caso específico, que jogando da forma como o Atlético joga, ele como terceiro zagueiro, eu acho que ele pode cumprir essa função e cumprir bem. Claro que, defensivamente, o Sarava é mais agressivo do que ele, consegue perseguir mais do que ele, em compensação, eu acho que ele tem um entendimento melhor de posicionamento. Perfeito, os atalhos. Exato, do bote errado, eu acho que ele dá menos bote errado, em compensação, ele rouba menos bola, porque o Sarava persegue mais. Então, um compensa em nenhuma coisa e o outro em outra. Mas pode ser. O Romulo, concorda com o Gris, falamos isso aqui ontem, é oportunidade dele jogar, jogou 45 minutos em dois jogos cada e iniciar um jogo contra um time, teoricamente, teoricamente não, um time mais frágil, mas dentro de campo, aqui fora é teoria, dentro de campo a gente não sabe o que vai acontecer. Diferentemente do jogo contra o esporte, quando a gente pensou numa escalação, eu falei que se fosse eu, entraria com o Batalha como volante, junto com o Alan Franck, não como zagueiro, como ele entrou, pela característica do esporte e pela situação. do jogo, do 2 a 0. E o Milito entrou ao contrário do que eu imaginava e do que eu achava que era o certo. Nesse jogo, já é um jogo que você vai ficar muito tempo com a bola. Então, um time mais ofensivo, com o Batalha na defesa, também, pra mim, não seria um problema. Jogar só com o Alan Franck nesse jogo específico, porque eu imagino, espero que o Atlético jogue 80% do jogo no campo do adversário. Então, assim, você vai ter um encaixe lá na frente, você não precisa que os seus atacantes e meias voltem o tempo inteiro 80 metros. Então, assim, eu espero o Atlético hoje num time mais ofensivo. O Batalha na zaga hoje não me surpreenderia. O Igor até cravou ele como volante, porque o time fica mais consistente mesmo com ele e o Alan Franco. Mas não me surpreenderia hoje o Batalha, voltando pra zaga, né, ou se mantendo na zaga com o Alan Franco e o Zaratio. Aí, entrando um jogador até mais ofensivo que o Igor Gomes. Sei lá, um Alisson, um próprio Vargas, um próprio Cadu. Ficaria um time muito ofensivo. Mas eu acho que o jogo de hoje, ele proporciona isso. O Atlético pode correr esse risco pela superioridade que ele tem. Já, já, ouviremos o zagueiro Rômulo, que falou ontem na Cidade do Galo. E ouviremos também você no 993169898. Lembrando pra quem chegou agora, estamos presenteando, sorteando pra você um par de ingressos para o jogo do Atlético, logo mais contra o Caracas. E também tem dia de estrela. Pra concorrer a esse par de ingressos, você tem que mandar vídeos. Ah, eu quero ir no jogo. Gol, CJ, minha opinião é que tem que testar. Dá opinião, fala aí. Olha, o Mariano tem que jogar. Não, não, deixa o Sarávio. Ah, eu coloco o Nazaga o Batalha. Eu não, eu coloco o Batalha no meio e trago o Rômulo pra dar uma oportunidade pra ele. Acho que o Igor Gomes tem que jogar. Segura o Paulinho um pouco. Segura o Scarpa. O Zaratio que sentiu o câimbra lá. Então aí você tem totais condições de opinar pra faturar o ingresso. No vídeo, tá? Vídeo. Grava vídeo. Se você quiser ir no YouTube e perdão, no YouTube, no WhatsApp você manda mensagem escrita e áudio pra concorrer ao dia de estrela. São dois meios diferentes pra você ir no jogo, tá bom? Ah, e o Gris, lembrando aqui que é um assunto muito debatido dos torcedores que o Gris falou do Scarpa, né? Indo pra esquerda e testar algumas soluções na direita. Eu acho que isso meio que assim naturalmente seria o Alisson, né? Esse cara entrar. Eu acho que o Atlético, o Milito pode pensar em testar alguém do lado esquerdo. Porque você tirar o Scarpa de uma função que ele tem sido muito ativo, muito efetivo e pra ir pra uma função que ele pode ser um jogador normal tem que pôr na balança. Então, pensando em testes testar alguém como um ala esquerdo. Sei lá, o próprio Alisson ali o próprio Palácio que não jogou ainda um Igor Gomes sei lá, alguém ali do lado esquerdo porque você perdeu o seu jogador que hoje é o mais regular talvez, do meio pra frente explorando ele pelo lado esquerdo. Nós não falamos em Palácio. É, o Palácio não jogou a gente não lembra dele, né? Aí, pra fazer teste. É. Né? Então, mas aí colocar ele numa função um pouco diferente mas assim, o pouco que eu vi dele ele jogava muito aberto pelo lado esquerdo em cima da linha na seleção da Colômbia sub-23. Como chama o menino que veio do Atletique? O Robert. Robert. Também não falamos dele mas aí é um meia 10, bem 10 característico assim, né? Jogar mais por dentro mas acho que ali não ali pra ele não dá jogar por... É, não dá. Aberto pelo menos eu enxergo do Robert sem chance. Mais meia. Deixa eu falar